Sabia que é possível você encontrar as melhores músicas que tá bombando o TikTok? Eu vou te mostrar um site que faz isso. Pra saber as melhores músicas pra você fazer os seus TikTokers, é bem fácil. Você digita isso aí no Google, clica em pesquisar. Vai vir nesse primeiro site aqui, que é o Talkboard. Clica nele. E aqui vai aparecer os melhores sons pra você usar nos seus vídeos, entendeu? E você pode apertar play aqui do lado pra você escutar. Então é isso. Gostou do vídeo? Compartilhe com os amigos.